O nível de endividamento das famílias brasileiras caiu, isso pelo segundo mês consecutivo, mas a proporção de pessoas com dívidas atrasadas e das que afirmam que não conseguirão quitar aí os atrasos cresceu, é o que mostra a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. Vamos entender um pouquinho melhor com isso com o economista Rui São Pedro. Rui, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Elisa, obrigado. Vamos ver primeiro, explicar primeiro, né, quem está endividado? Só as pessoas que assumiram compromissos não conseguiram pagar essas parcelas ou todas que resolveram, de uma forma ou outra, fazer compromissos a longo prazo, parceladamente? Temos que entender duas coisas, o que é a pessoa endividada e o que é a pessoa inadimplente. A pessoa endividada não necessariamente é inadimplente, ou seja, toda pessoa que comprar qualquer produto que seja de forma parcelada, seja no cartão de crédito, no boleto bancário... E isso que vai pagar, contraiu uma dívida. É a pessoa que contraiu qualquer dívida que seja. Ela está no processo de endividamento. Ela contraiu que forem duas vezes, três vezes, ela é uma pessoa endividada. A pessoa inadimplente necessária é a pessoa endividada, porque ela é endividada e não quita as suas dívidas nas suas respectivas datas. Por exemplo, o brasileiro, por natureza, é uma pessoa endividada, porque ela consome luz, consome água, e ela sabe que tem o compromisso do pagamento da respectiva conta de luz e conta de água nas suas respectivas datas. Ela tem esse endividamento. A partir do momento que ela não paga luz, água, telefone, compromissos obrigatórios que se tem ao longo do tempo, ela, além de endividada, passa a ser inadimplente. É um inadimplente, aquele indivíduo que tem a possibilidade de estar o seu nome colocado no SPC, Serasa, etc. Essa é a pessoa inadimplente. Então, o endividamento diminuiu em função de que algumas pessoas, um número maior de pessoas, quitaram as suas dívidas e passaram a comprar um pouco à vista. A inadimplência aumentou que algumas pessoas que prorrogaram uma dívida, fizeram uma renegociação da dívida, deixaram de ser inadimplentes e voltaram a ser inadimplentes em função dessa renegociação de dívida. Então, o inadimplente é aquele que deve e não paga a conta no devido correto, na data correta. Rui, estudo estão mostrando também, e eu quero falar sobre isso, porque a gente tem um público, muitos idosos que assistem aqui o Taroba Cidade, e os idosos passaram a liderar o ranking no endividamento. O excesso de crédito, de oferta de crédito, isso contribui nessa situação? Muito, porque a senhora é tentador. Exemplo, eu sou aposentado e eu recebo todos os dias ligações de bancos. Ah, o senhor tem consignado, então a gente está renegociando com o senhor, e o senhor tem um crédito em haver. Então, normalmente, o aposentado que tem consignado é de até 84 meses. A partir do momento que você renegocia a dívida, você vai fazer um novo contrato, e tudo aquilo que você pagou zera e volta de novo do processo. Então, o aposentado, essas pessoas têm que ficar muito atento, porque mesmo você baixando o juro dessa conta, ainda o juro é estratosférico, ainda mais para os aposentados que a gente tem. Parece bom, porque daí fica uma parcela, às vezes, leve, baixa, porém, um prazo muito longo, né, Rui? O prazo é longo, mas aí os bancos têm o subterfúgio. Olha, a taxa está de 1,30, e aí caiu para 1,10, e nós devolvemos dinheiro para o senhor. Sabe? Esse é o subterfúgio que os bancos têm. Não estou fazendo nada de errado, mas é uma forma de fazer com que o aposentado fique endividado de forma eterna. É para sete anos, depois ele já pagou dois, aí volta para sete anos, os sete anos viram nove, aí ele pagou dois ou três, vira de novo para sete anos, ele já pagou dois, com mais três são cinco, com mais sete são doze. Então, você veja bem, ele passa eternamente, passa dentro de um processo de endividamento. E aí tem que se tomar muito cuidado. Eu hoje falo assim, não quero, desligo. Só isso. Esse é o conselho para quem está nos assistindo. Com certeza. Eu ou ele entender que número estranho não atenda. que, normalmente, alguns números estranhos e que caem, às vezes são sequenciais, mas de lugares diferentes do país, em função de que esses bancos, essas empresas que repassam esses volumes de empréstimo, eles têm vários telefones do país inteiro. Então, eles repassam isso e aí ficam mudando de telefone. Só não atende. Vai bloqueando. Por quê? Porque isso é uma bola de neve gigantesca. O indivíduo nunca mais sai disso. A não ser que ele não tome mais. Porque o consignado, ele é extremamente tentador. Você paga lá dois, três anos, aí ele diz o seguinte, olha, caiu a taxa de juros e nós lhe devolvemos lá cinco, seis mil reais. O cara já fica com aquele dinheiro na mão. Só que a dívida volta para o prazo inicial. Aquilo que ele pagou já perdeu, ou seja, ficou para as... O financiamento ficou muito mais caro. Se era para estar num processo de quase acabando, faltando mais três ou quatro anos, volta. Aqueles três anos, ele praticamente zerou a conta. E ele não é reposto. Então, o valor é muito tentador de você ter o dinheiro na mão. Às vezes, até mesmo para pagar outras dívidas. E isso é realmente tentador. Não caia nessa tentação. No caso de precisar, não faça nada via telefone. A gente sabe da quantidade de golpes que tem por aí. Peça orientação de alguém que vá com você na agência para ver se está tudo certinho e se vale a pena mesmo fazer aí esse consignado. Outro ponto que pesquisas nos apontam, Rui, é que as mulheres estão mais endividadas do que os homens. somos mais emocionais, que se empolga. Isso seria natural. A mulher, ela compra por... A grande maioria das mulheres compram por compulsão. Não que os homens também não o façam. Mas as mulheres têm uma tendência compulsiva de comprar. Ou seja, uma bolsa, um sapato, uma blusa, uma roupa. E isso acaba gerando um processo bastante grande. Tem pessoas que o salário não entra. Ele simplesmente passa justamente para pagar essas contas. e é uma tendência. O volume... Volto a repetir aquilo que eu já falei várias vezes para você, Elisa. As pessoas que compram no cartão de crédito, elas só se dão conta do valor, do tamanho da conta da fatura do cartão de crédito quando chega a fatura para pagar. Porque é R$10, é R$20, é R$30. É R$10, é R$20, é R$30. Já falei R$60. Mas só que você fraciona isso e chega no final... Parece pouquinho, mas dá um volume. Dá um volume significativo. E aí é onde você entra no processo de inadimplência. Um minutinho para a gente poder encerrar. Muitos desses endividados estão com dívidas no cartão de crédito ou então contraíram novos empréstimos para pagar suas dívidas e também não conseguiram cumprir esses empréstimos junto a bancos, agências, bancárias. O que faz? Cartão de crédito, bane. É o que eu sempre falo. Elimina cartão de crédito, quebra ele. Ah, mas eu não consigo viver sem. É uma forma que você vai ter que viver. Porque se você não tirar o cartão de crédito da sua vida, o cartão de crédito vai tirar a sua vida. Então você elimina o cartão de crédito por um período de tempo, resolve as suas dívidas, entra com os seus credores, renegocia em uma parcela que seja bom, para que você possa pagar isso de tal forma que realmente cumpra e você saia dessas dívidas. E depois, com essa, digamos assim, com essa lição que você teve, volte a usar o cartão de crédito, porque o cartão de crédito é uma forma de mercado hoje bastante significativa dentro da economia brasileira. A economia brasileira hoje não vive sem o consumo através do cartão de crédito, cartão de débito e agora o PIX. Tá certo. Outras dicas para você sobre economia, você vai conferir nas redes sociais do Rui. Vamos passar, Rui. Instagram, Rui São Pedro, 4539. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.